Boa noite. Boa noite André, boa noite Ana, vocês que nos acompanham através do canal Combate na Dobradinha com o Sport TV 3 também. Estamos ao vivo diretamente do Barra Shopping aqui em Porto Alegre na capital de todos os gaúchos para mais uma grande edição do MMA nacional. É o Taura MMA Championship chegando já na sua oitava edição hoje à noite aqui em Porto Alegre. Teremos vários combates emocionantes, como vocês mesmo falaram né, também disputas de cinturão. Todo mundo nos acompanhando então no Taura MMA Championship oitava edição. Vamos então ao primeiro combate da noite senhoras e senhores, chamando o atleta do Corneira Azul, William Gralha. Vem aí o primeiro atleta da noite de hoje, o primeiro atleta a entrar em ação, William Gralha. Ele vem na categoria dos penas até 66 quilos. Informações do William Gralha, 26 anos de idade, 1,70m de altura, 66 quilos e 200 gramas. Já entrando com uma música de peso nessa música de entrada do Gralha, não é isso? Música clássica do Vitor Belfort né, que 300 Violin e foi adaptada pelo Vitor Belfort na entrada dele. William Alves que tá vindo numa boa sequência na carreira, venceu 5 das últimas 6 lutas. É um cara que tem o jogo de chão como forte, são 6 vitórias por finalização na carreira. E faz essa luta inaugural aí do TAURA, 8ª edição. Aquele momento de concentração final ali do William Gralha, vai passar pela Blitz da Comissão Atlética Brasileira de MMA. Faz o check, passa a vaselina, vê se as unhas estão cortadas, está com protetor bucal, está tudo certinho. Passa pela cabeça do lutador nesse momento né, todo o treinamento, todo o período de preparação, o estudo do adversário. Pra ser posto a prova, daqui a alguns minutos né. Tá aí então, tudo pronto, tudo limpo e liberado para o William Gralha. Pesou com força hein, pesou com firmeza ali o Gralha. Senhoras e senhores, e chamando o atleta do corner vermelho, Alexander Cherubim. Tá aí o Alexander Cherubim, o aniversário do William Gralha. Ele mostrando sua blusa, seus patrocinadores, seu time. Aí ó, 24 anos de idade, 1,75m de altura, 65,800kg, bateu o Alexander Cherubim, Anaísa. Essa é nova pra mim, ô André, nunca vi dois lutadores entrarem com a mesma música. Pois é, curioso, curioso, realmente. Gostam mesmo dessa luta, da música acompanhada aí do Vanderval Verde, ele que é um atleta da Nova União, também tem todas as vitórias por finalização. Tem seus cinco componentes no primeiro round, acho que a gente pode esperar aí um combate acirrado até na parte de solo, André. Pois é, você viu ali no detalhe que tem o escudo do Flamengo ali na camisa do Cherubim, né? Flamengo que sagrou-se campeão da Taça Libertadores ontem e hoje campeão brasileiro da Serie A do ano de 2019. Tudo certo então, vamos pra primeira luta do TAURA MMA, essa oitava edição do TAURA, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essa versão já é a versão do Vitor Belfort, né? Que tem o pastor com os dizeres. Então, modificaram aí. Curioso, né? Curioso mesmo. Uma coincidência bacana. Curioso, né? Senhoras e senhores, anunciando a minha esquerda, o atleta do Corneira Azul, da cidade de Porto Alegre, equipe Sombra Team. No seu cartel profissional tem oito vitórias, três derrotas. Ele tem um metro e setenta, vinte e seis anos, William Grânia. A minha direita, senhoras e senhores, no Corneiro Vermelho. Ele é da cidade de Lavras, Minas Gerais, equipe Nova União. No seu cartel profissional tem seis vitórias, três derrotas. Ele tem um metro e setenta e cinco, vinte e quatro anos, Alexander Querubim. Árbitro, senhor Eduardo Herdi. Vamos lá então para o início do primeiro assalto. A previsão são três rounds, cada um deles de cinco minutos. O Eduardo Herdi será o árbitro central do combate, desse primeiro combate. Ó, tá lotado, hein? Galera, em peso para curtir o... O Taura. Tudo certo, vamos à primeira luta. Um bom evento para todos nós, que você se divirta aqui conosco na dobradinha campeã Sport TV Combate. Pegou o reloginho no canto inferior esquerdo para você acompanhar. Primeiro round de três, cinco minutos na regressiva. Aqui o querubim de short branco. Short preto, o Gralha. Doga um chute por dentro ali o querubim. Trabalha no jab, o Gralha. Chuta bem por fora. Chute com um bom impacto. Mais um, mais um. Fica a mão dele lá. Afintando com essa mão da frente. William Gralha, mais um chute baixo. Ó, já trocou de base. Trocou a base o querubim. Ele escondeu aquela perna esquerda ali atrás. Pega por dentro, vai, vai. Vai por dentro, vai. Isso! Bom chute na linha de cintura. Vai, vai, vai. Passou um minuto. Pega por fora. Vai marcando com o jab, joga o overhand. O Gralha chama ali pra luta. Mais um chute embaixo. Esses chutes vão marcando aquela perna esquerda do Alexander querubim. Joga jab direto, William Gralha. Os golpes do querubim na guarda do adversário por enquanto. Mais uma vez. Joga golpes também com o William Gralha, dessa vez defendidos. Jogou direto no corpo agora do querubim. Joga jab, jab direto. Tá marcando com a mão da frente o querubim, tomando mais a iniciativa da luta nesse momento. Ó, bom direto, ó. Bom direto é do querubim. Aí acusou um dedo no olho ali, o Eduardo Verde interrompeu. Pela regra tem cinco minutos pra se recuperar. Vai ser atendido pelo médico ali, né, Ana? Pra ver se tem condições de voltar a lutar o Alexander querubim. É, acusou na hora. O Gralha ainda foi pra cima. O Herdí conseguiu entrar ali na hora pra interromper o combate. O médico vai entrar pra poder ver o olho do querubim. Mas o combate tá bem pro Gralha, né? Conseguiu acertar o tempo ali. Acertou bons low kicks. Conseguiu, então... Ele tá cansado já. Pontoar mais. Eu acho que ficou meio irritado ali o Gralha. Que seria legal se a gente visse o replay pra ver realmente se o dedo pegou. Ó. Olha aí, ó. Vamos ver. É. É, tava de mão aberta ali. O dedo foi no olho mesmo. Do querubim. E esse tipo de movimentação, de toque, né? É passível de punição. O árbitro, se entender que foi intencional... Ó, tá sangrando ali o olho do... O olho esquerdo do querubim. Se o árbitro entender que foi um movimento intencional, ele pode tirar um ponto do lutador. Mas, pelo replay, a gente tudo indica aqui que não foi... Não foi intencional, não. Tem dificuldades ali pra... Pra abrir aquele olho esquerdo. O Alexander querubim. Vamos aguardar a decisão, então... Do corpo médico ali do... Da Comissão Atlética Brasileira de MMA. Olha, não vai ter condições de continuar o Alexander querubim. Pelo que o Erdi ali falou... Eu ouvi ele falando que vai ser no contest. Isso quer dizer que a luta... É decretado. É decretado, então, o final da luta. Tá aí, ó. Luta interrompida. Aí o no contest é a luta sem resultado. Certo ou não? Não tem vencedor. Senhoras e senhores... A 2 e 1 do primeiro round do no contest. Então, sem vencedor, esse primeiro combate da noite. Não vai ter condições de continuar na luta o Alexander querubim, ó. Tá ali, o Gralha tá explicando pra ele o que aconteceu, ó. Acho que ele tá explicando que a luva, né, talvez tenha entrado e cortado. Mas naquele primeiro replay que a gente viu, eu tive a impressão de que realmente um dedo tinha entrado. Mas o fato é que tem um corte embaixo do olho do querubim, né? É, isso. E o mais importante, né, Ana, e amigos e amigas...